Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Grana Informática Estou aqui na reciclação de um amigo de Air, batemos um papo aqui E aí tem esses dois negocinhos aqui, tem esse monitor aqui Eu liguei o monitor, ele dá vídeo Só que ele desliga, então eu não sei o que está acontecendo com o monitor Eu vou pegar, peguei por 10 contas aqui, você entendeu? E a placa aqui, peguei essa placa aqui, uma Intel Está quebrado aqui o cooler, está vendo? Mas está com duas memórias da Kingston de 2GB, está vendo? A placa em si, cara, dá uma olhada Não tem capacitor estufado, você está vendo? Eu não sei se está funcionando, não tem um capacitor estufado da placa Agora eu não sei, está vendo? Ela está muito suja, está vendo? Olha aqui atrás dela, está vendo? Aparentemente, eu não estou vendo muito, não tem Pode ser que não esteja funcionando, você entendeu? Mas está aí, a placa está inteira, a PC Express É uma... Putz, eu queria ver o modelo dela para vocês, cara Eu não lembro onde fica o modelo dessa placa O LG S775, tem uma lama S775, está vendo ali? Mas o modelo dessa placa é que eles colocam em outro lugar, cara Eu não sei onde fica aqui, você entendeu? Está suja, você está vendo aqui? Talvez eu dê um trato nela, dá uma lavada, está vendo? Ela está um pouco suja Talvez eu lave essa placa, você entendeu? Para depois dar uma funcionada Aqui ela tem aqui, as portinhas dela aqui, está vendo? PS2, está vendo? VGA, impressora, quarto porta USB, o basicão, o som Está inteirinho, cara, eu vou levar Mas essa aqui eu paguei para o diário aqui, gente Eu paguei nessa aqui E nesse aqui eu paguei R$30,00 para ele, cara As coisas estão... Está tendo muita concorrência nos ferro velho, você entendeu? Então o pessoal está vindo aqui pegando as coisas com ele Então eu tenho que vir aqui e... E às vezes está pagando um pouquinho mais Porque eu queria levar essa aqui por R$20,00 Aí ele já, opa, né? Aí acabei fechando por R$30,00 Eu queria R$25,00 e ele fechou por R$30,00, está vendo? Mas é uma plaquinha campeãzinha, cara Está tudo direitinho a placa, você entende? Pode ser que ela ligue bem Pode ser que não ligue Mas eu tenho as memórias aqui, R$30,00 a palco Essas memórias aqui já pagam São memórias de 2GB, você está vendo? Olha lá Olha lá, está vendo? Dá para ver? Olha lá Essa aqui está com... Olha lá, está vendo? Acho que agora dá para ver, está vendo? 2GB, está vendo? Da Kingston Tem a memória de qualidade Só a memória aqui já me paga, você entendeu? E tem o monitor aqui Eu liguei aqui Você vê que tem um seio aqui, olha lá Eu liguei Mas ele apareceu e você desligou Ele é de LED, está vendo? O modelo dele, cara Deixa eu mostrar para você Está aqui, olha Esse modelo aqui, está vendo? Mas é de LED Agora eu não sei se vai ligar, cara Ele deu o sinal de vida A tela não está quebrada Olha, olha Está tudo sujo, está vendo? O modelo é esse cara aqui, olha Dá para ver? Agora eu não sei Se ele não deu vídeo Porque estava sem o... Se está sem o VGA ali Porque aí ele é só VGA, tá? Eu não sei Então é isso aí, cara A plaquinha está boa Não está ruim, você entendeu? Só o cooler que está quebrado, está vendo? Eu vou ter que substituir o cooler Mas o cooler eu tenho, né? 775 a gente tem Está com as memórias, quer dizer Está bom Mas aquele negócio, gente A sucata está ficando caro Você entendeu? Está tendo muita concorrência Nos ferro velho Você entendeu? Então eu tive que pagar Até um pouco mais para ele Para poder ter o material Para a gente testar também Para ter vídeo também, né? Então é isso aí, gente Se vocês gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sino das notificações Considerem apoiar o canal Com o Pix, né, gente? E, gente Vamos fazer Olha, gente Eu estou falando uma coisa Já tem 5 lá Para o sorteio do PC Eu preciso Que vocês ajudem o Ogrão Com 30 reais no Pix 30 para concorrer lá ao PC Então assim Para a gente não demorar muito Para fazer o sorteio Então aí vocês ajudam o Ogrão Tá bom? Porque também Se eu ficar demorando muito Também não ajuda Com as pessoas Que já depositaram agora Você entendeu? Então se vocês pretendem Dar uma força para o Ogrão Dá uma força Faz o Pix O Pix está na descrição É o meu WhatsApp Manda, fala para o Ogrão Já fiz aqui o depo Manda para mim E eu já ponho vocês No grupo Para a gente fazer Esse sorteio logo Tá bom? Ogrão da Informática Agradece, gente Até o próximo vídeo